No Pacaembu, Montilho abriu o caminho da vitória do Santos sobre o Bahia. Cícero fez o segundo de cabeça e o terceiro fechando o placar em 3 a 0. No Maracanã, Wagner abriu o placar para o Fluminense. Samuel decretou a vitória dos cariocas por 2 a 0 sobre o Náutico. No Independência, o Atlético Mineiro derrotou o Internacional por 2 a 1. O primeiro gol foi de Fernandinho. Os gaúchos empataram com o D'Alessandro de pênalti. Mais um minuto depois, Alexandro o marcou e decretou a vitória mineira.